Confrontos acirrados marcaram a primeira noite das quartas de final da Série Prata da Copa Record. Os times que se enfrentaram no Duduzão em Bauru vieram com sede de vitória. O primeiro duelo da noite foi entre Garça e Itapuí. Com apenas 20 segundos de bola rolando, Itapuí abriu o placar com gol de Matheus, 1 a 0. E o primeiro tempo termina com Itapuí em vantagem. O jogo recomeça e as duas equipes voltam ainda mais fortes. Com jogadas ensaiadas e grandes chances de gol, os times continuam em bate. Mas faltando cinco minutos para acabar a partida, Caio toca para Murilo, que marca o segundo gol da partida. Itapuí 2, Garça 0. Garça reage rápido e diminui o placar com este gol de Vinícius. Mas já era tarde. Quem leva a melhor é Itapuí, que garantiu uma vaga na semifinal com o placar de 2 a 1. Hoje mostrou o time da superação, viemos com vários desfalques, faltando seis jogadores. Mas o menino que estava em quadro demonstrou muita raça e graças a Deus conseguimos a vitória. A gente sabia qualquer detalhe. O problema foi tomar o gol muito cedo. Tomamos o gol cedo, tivemos que correr todo momento no placar. Isso dificultou para a gente. Um time experiente, um time rodado, um time que sabia o que fazia com a bola. E nós encontramos muita dificuldade. Infelizmente, eles foram melhores hoje. Na segunda partida da noite, quem entrou em quadra foram os times de dois córregos e Ourinhos. Com o passe de bola rápido, os meninos de dois córregos estavam inspirados. E nesta bela jogada, o camisa 12 José Marcos encara o goleiro e marca o primeiro da equipe 1 a 0. Não demora muito para Michel empatar para Ourinhos. Tudo igual, 1 a 1. Com rapidez, dois córregos contra-ataca. E José Marcos marca seu segundo gol na partida. E o primeiro tempo termina assim. Dois para dois córregos e um para Ourinhos. Após o intervalo, as duas equipes voltam ainda mais concentradas. E com menos de cinco minutos, Michel marca de novo para Ourinhos. E iguala o placar em 2 a 2. O jogo termina empatado. E o sonho da vaga na semifinal teve que ser decidido nos pênaltis. Dois córregos começam na disputa. E quem marca o primeiro é o camisa 7, Samuel 1 a 0. Em seguida, é a vez de Ourinhos deixar tudo igual novamente. 1 a 1 com gol de Michel. No segundo pênalti de dois córregos, Luiz Felipe bate e o goleiro de Ourinhos defende. Era a chance de Ourinhos fazer o segundo. Lucas não perde tempo e marca. Ourinhos 2 a 1. Cada time tinha direito a três pênaltis. E estes dois últimos poderiam ser decisivos para as duas equipes. Felipe marca o segundo para dois córregos. Mas Paulo Henrique marca o terceiro para Ourinhos, decide a disputa e classifica o time para a semifinal. Fim de jogo nos pênaltis Ourinhos 3, dois córregos 2. Saímos duas vezes atrás do marcador, mas chegamos, empatamos e fomos pênaltis. Convertemos três, fomos felizes em todas as cobranças. E estamos aí para mais uma semifinal da Record Masculino. Fico feliz. O ano passado a gente perdeu para esse mesmo time, 4 a 3. Tomamos um gol faltando questão de segundos para acabar. E fica feliz em ver que a gente está evoluindo, está melhorando. Os próximos times que disputam uma vaga na semifinal são Pardinho versus Pirajuí e Ibitinga enfrenta Itatinga. O próximo confronto acontece aqui em Bauru na próxima quinta-feira.